Hora da notícia, Jay Aman seria o homem mais bonito da Turquia, será? Você tem certeza sobre isso? E quem seria a melhor atriz turca? E você já se perguntou como anda a audiência da série O Senhor Errado na Globoplay? Para ficar por dentro sobre esses assuntos, fica ligadinho comigo, do início até o final desse vídeo, que eu conto para você todos os detalhes. Mas antes, só não esquece de deixar aquele like especial nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Vamos começar falando sobre a série O Senhor Errado, que estreou no dia 12 de junho na Globoplay. Como você imagina que está a audiência dessa série que muitos brasileiros já haviam visto? Se acha que isso pode ter atrapalhado, fica tranquilo. A série está indo muito bem, claro que tem aí uma ampla concorrência de produtos nacionais, que o pessoal também gosta bastante, principalmente a série Os Outros está em alta, que é uma série realmente envolvente, mas bastante violenta. A série tão esperada pelos fãs do ator turco, Can Yaman, começou com uma grande ascensão, se tornando top 2 nas últimas duas semanas consecutivas. Isso é um número bastante positivo. E tornou-se o top 4 durante todo o mês de junho, apesar de ela ter começado no meio do mês. E sem contar também os capítulos que são pingadinhos. Vocês estão vendo que tem disputa de novelas que estão na frente, que são diárias. Então, tudo isso mexe com os números. Então, a série continua indo muito bem, com grande aceitação do público. E agora, trago para vocês uma matéria do México, grupo México Entretenimento, que lançou aí essa grande questão, quem seria os três atores mais bonitos das novelas turcas? Por sua beleza, talento. Esses são os atores de novelas turcas mais atraentes da TV. E aí, tem algum palpite? Vamos seguir com o artigo. A característica mediterrânea dos atores das novelas turcas faz parte de seu sucesso. Junto aos seguidores dessas produções, algumas das estrelas que tiveram mais divulgação, devido ao seu toque grego e árabe, se tornaram uma maravilha da televisão turca. Mesmo deixando outras personalidades para trás, os protagonistas das novelas turcas raramente são inatingíveis. Em termos de beleza, fizeram mulheres do mundo todo caírem aos seus pés. Pouco se fala sobre quem é o mais bonito de todas as celebridades. Não apenas sua atratividade física é o que os posiciona na lista a seguir, mas também o grande talento que demonstraram com suas habilidades de atuação. Continue lendo para descobrir os três atores mais atraentes das novelas. Os três atores mais bonitos das novelas turcas. E olha só quem aparece em primeiro lugar. Jean Yaman, um dos atores com maior presença internacional. Devido ao seu grande físico, é considerado por muitos um dos mais atraentes. Com apenas 33 anos de idade, destacando-se pela presença em produções como Pássaro Madrugador, Dolunay e Matrimônio por Surpresa, nome intitulado lá na Espanha. Ele até estrelou filmes italianos, na verdade uma série ou uma novela, que é a Viola Comemari. Ele é modelo, tem carreira como advogado e seu primeiro emprego foi em 2019, em um programa turco intitulado Assuntos do Coração. Foi uma das suas primeiras séries. Aqui destaca a foto de Jean com mania, seu perfume. E vamos para o segundo ator, que muita gente também gosta bastante aqui no Brasil. Principalmente depois da série Adamasele, o conto da ilha. O nome do galã é Navrus Aip. Outra das beldades de 32 anos das novelas turcas é o ator de O Segredo de Feriha. Não solte minha mão. Ele é um dos personagens cativantes da telona. Seu queixo pontudo combinado com suas sombrias feições. E o terceiro ator citado nessa lista é Egin Akiureki. Com apenas 41 anos, esse ator é um dos ícones mais maduros. É formado em línguas e história pela Universidade de Âncara. Mas foi só em 2004 que se aventurou no show Business. Em reality show de talento chamado Estrelas da Turquia. Daí os caçadores de talento o recrutaram para outros programas. Vocês sabiam dessa curiosidade? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Sentiram falta de algum ator nessa lista? Eu senti falta de alguns nomes. Como Keram Bursin e Yuki Vans Patruyatun. E vocês, quais seriam o seu top 13? É bem difícil essa pergunta. Mas coloca ali nos comentários que eu quero saber. Seguindo aqui com a matéria. Quais são os comances turcos de maior sucesso? Aí aqui vai trazer principalmente dentro do México. As novelas turcas estão em seu auge com cada vez mais espectadores nas plataformas de streamer da América Latina. Começaram a captar os maiores sucessos para elevar a audiência em suas plataformas. Esta é a lista das produções turcas de maior sucesso. Aí traz a noiva de Istambul. Rei Eijan procurando minha filha, pecado original, pérola negra, a vingança de Ifet. No coração da cidade, Zeneb procurando por seu pai, segredos de família, irmãos, o jogo do meu destino, o sultão e terra amarga. Aqui houve algumas mudanças nos títulos. Não são os originais. Foram intitulados para passar ali dentro do México. E aqui vem aquelas perguntinhas polêmicas. Quem é a melhor atriz turca? Praticamente impossível estar apenas uma atriz. São tantas atrizes maravilhosas. Coadjuvantes também que muitas vezes não são lembradas. E a arte é uma coisa tão difícil de julgar. Mas aqui eles se atreveram, digamos assim, e surpreendeu muita gente. O artigo fala sobre essa complexidade. Embora o debate seja extenso, a maioria dos telespectadores determinou que Edá, Edê, é a atriz de maior sucesso na tela pequena, devido ao seu carisma inquestionável. Ela foi recrutada para a série Pecado Original. Embora ela tenha nascido em 1990, seus longos cabelos loiros e seus lindos olhos verdes cativaram o público. Olha que loucura e que surpresa. Eu nunca falei sobre essa atriz aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, saiba que essa revista tem um perfil no Twitter. Onde eles falam aqui que é uma grande variedade de conteúdos que você pode gostar. Então é só seguir eles no Twitter também. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês, nesse final de noite, mais uma matéria que fala sobre a popularidade dos atores turcos, como vocês viram no mundo todo. Agora no México. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Beijo grande. Fui.